Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com a Simone Medina e nós vamos falar sobre o relacionamento dela com Jesus. Então, Cine, conta um pouquinho pra gente como foi a sua primeira experiência com Jesus, o seu primeiro encontro, como que foi? Eu, na verdade, Deus usou umas estratégias, assim, bem diferentes. Eu dirigia pra uma amiga que não sabia dirigir, ela já era cristã, e ela começou a me evangelizar, me evangelizar e tal, mas mesmo assim eu ainda fiquei meio em cima do muro, né? Ela foi visitar a irmã dela numa favela em Guarulhos e eu fui levá-la porque ela não sabia dirigir. E aí nós ficamos até a noite pra pegar o culto lá. Eu falei, meu Deus, eu vim até aqui, já passei horas dirigindo pra ela, ainda vou ter que ficar no culto. Aquela vez, a gente ficou 48 horas presa na Imigrantes porque teve uma situação de neblina e aí a gente teve que ficar presa lá. Mas também quando a gente chegou nessa igrejinha, que era bem pequenininha, o pregador, ele, eu não sabia que ele era o pregador, mas ele entrou numa cadeira de rodas, também não falava, era completamente, ele não tinha nada, assim, movimento, nada. Ele era tetraplégico, né? É, porque eu não sabia que ele ia levar a palavra. E aí quando ele subiu, assim, que levaram ele pra cima ali no culto, eles falaram, olha, nós vamos apresentar o pregador de hoje. e eu falei, hã? Falei, esses caras são malucos, não é possível. Deus usa ele só nesse momento, pra manifestar a glória dele nesses momentos de pregar a palavra. Eu saí de lá, eu não conseguia nem dirigir direito. Deus sabia exatamente como me pegar, porque, assim, precisava ser algo muito forte. Eu aprendi de uma família que, meu pai era ateu, a minha mãe também, eles tinham um pensamento socialista, né? Eles foram criados no socialismo. Religião nem se falava na minha casa. Pra mim tinha que ser que nem uma bomba mesmo. E, assim, Deus preparou exatamente o que me deixou sem dúvida. Desse dia em diante, eu entreguei minha vida pra Jesus. Eu tenho 22 anos, isso. E nessa caminhada, conta um pouquinho como que foi, porque hoje você leva a palavra nas igrejas, né? Você é muito usada por Deus. Conta pra gente um pouquinho como que foi a sua caminhada. Os planos são de Deus, né? Sim, sim. Porque, assim, eu não tinha pretensão nenhuma, nem de pregar, nem de nada. E lá, muitos anos atrás, quando o Gabriel tinha uns 4 anos, agora ele tem 25, eu era de uma outra igreja. E lá, o profeta tinha lançado uma promessa sobre a minha vida de que eu ia ser missionária. Aí eu disse, nossa, missionária? Como assim, né? Eu não tinha dinheiro nem pra ir até São Paulo. Eu me imagino, a missionária viaja direto. E lançou a promessa sobre a vida do Gabriel também. Só que ele não disse que era do Gabriel. Ele disse que um dos meus filhos ia ser conhecido pelo mundo inteiro e que a glória de Deus seria manifesta através da vida dele pra nações, tal. E eu tinha dois filhos, né? Eu disse amém. Aquele amém, assim, ah, será mesmo, né? Porque, normalmente, quando você não vive, assim, algumas coisas, ainda no comecinho, você ainda fica naquela coisa entre o tempo, que a promessa vai se cumprir, e as expectativas da sua realidade, né? Então, eu disse, ah, a nossa vida já é tão difícil, não vou criar expectativas. Vou entregar na mão de Deus. Inconscientemente, eu já tinha feito a coisa certa. Eu deixei tudo acontecer no seu tempo, né? Porque eu acho isso uma coisa importante. Porque as pessoas, elas se preocupam tanto com o que vai acontecer amanhã e criam tantas expectativas nas promessas, você esquece de viver o seu tempo atual, né? E você precisa viver o processo. Se você começar a pensar no tempo que vai vir e não viver o tempo que você precisa viver pra receber o que tá por vir, você fica muito tempo pra receber algo que poderia ser mais rápido. E aí, às vezes, você fala, ah, mas Deus não me dá. Ah, não, não, você não quer passar o processo. Eu aprendi a esperar no Senhor. Isso foi muito bom comigo, assim, porque no processo da espera, eu consegui aproveitar mais o que aconteceu, sabe? Você consegue ver os detalhes da glória de Deus manifestando na sua vida. Se você começa a atropelar, você fica disperso, você não percebe. Você não consegue ver. Por isso que muitas pessoas, às vezes, retrocedem. recebem, recebem, recebem de Deus. Mas elas ficam tão preocupadas com o tempo que isso vai acontecer que elas não conseguem se atentar aos detalhes. E eu só tô falando isso porque eu vivi tudo isso, né? Então, assim, foi muito bom ter esperado. Porque veio numa dimensão do inacreditável, do extraordinário. Porque Deus pôde manifestar o poder dEle, porque Ele nos preparou pra viver tudo isso. Então, assim, nesse processo todo, foram muitos desertos, muitas coisas pra tirar a minha fé, pra roubar a minha paz, falar, não, não vai dar. E eu nem sabia o que era. Quem que poderia imaginar isso? Uma condição humana? Poderia imaginar que era tanta coisa. Ah, é conhecido por nações? Tá bom. O máximo que você poderia imaginar, Ah, Ele vai ser criado na igreja, Ele vai virar um pregador, vai ser um pastor e vai viajar o mundo inteiro pregando a palavra de Deus, certo? Era o natural, era a realidade. Mas o poder de Deus quando se manifesta, Ele é o sobrenatural. Ele vai além da realidade de vida. Deus foi muito além do que nós sonhávamos. Porque a gente nunca sonhou com isso. Glória a Deus. Gente, esse foi o nosso primeiro vídeo com a Cine. Se inscrevam no canal, curtam, comentem. E pra gente poder alcançar um monte de gente pra Jesus. Um beijo. Até o próximo. Beijo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma